Eu falo isso, teve um lance, eu acompanhei o jogo do Brasil do Pelotas aqui, que a gente acabou perdendo por 1x0 no final do jogo. Era início do jogo, assim, não tinha 10 minutos, e tu saiu do ataque, tu deu um carrinho na entrada da grande área do Lajadense. E deu uma bronca no... não sei se era o Everton, alguma coisa assim, que não tava chegando, não sei o que, e voltou lá pro ataque. Aí que eu olhei e falei, pô, o cara desses daí tá correndo mais que os outros, né? Então, tipo, essa questão do jogador ser diferenciado, assim, uma coisa que eu notei do ano passado, que eu não consegui notar esse ano, foi essa questão do grupo tá buscando uma coisa ideal, sabe? Pra esse grupo desse ano, cada um buscava uma coisa diferente. Tu queria vencer, o outro queria sair e tomar uma cerveja depois do jogo, então, tipo, isso é uma coisa que eu notei, sabe, nesse grupo desse ano, que não teve aquela gana, até do grupo da Série D, sabe? Já tô, já também, que era um grupo que buscava uma coisa em comum. Então, isso, a galera se cobrava dentro de vestiário, existia alguma cobrança ou foi uma coisa natural, assim, que, ah, vamos caindo, vamos caindo, vamos caindo, não classificou? É complicado a gente expor isso, né? Isso é uma coisa de cada um, por exemplo, eu tomo a minha cerveja, eu acabo o jogo, eu tomo a minha cerveja. Perde um jogo, eu chego em casa e eu não durmo. Ah, já fico mal-humorado, porque... É, mas tem aquele que pega e vai tomar cerveja. É, agora, comemora a vitória e a derrota. Isso é uma coisa muito particular, né? E, por exemplo, eu como jogador, por já ter vivido o lado bom do futebol, eu quero reviver isso de novo. Então, pra mim, reviver isso aí, eu aqui no Lajadense, eu tinha que ralar, cara. Eu tinha que mostrar o meu melhor e provar que eu tinha condição de voltar. E a minha condição era que, pra chance ser maior, que a gente acabasse se classificando pra sinais. A gente não se classificou, isso diminuiu muito. E o meu sentimento é de tristeza, porque o grupo que a gente tinha era pra gente ter classificado. E eu não tenho receio nenhum de falar que esperava mais de muitos jogadores, jogadores importantes, que eu acho que se acomodou com o passado, junto com o Lajadense. A gente vê, Cleverson, tanto aqui no Jornal Informativo, quanto em outros veículos de comunicação também, os colegas destacando a tua atuação neste ano. Acho que o Rodrigo Conte ainda chegou a colocar um tópico que talvez a idade fosse te atrapalhar pra ir pra um clube maior aqui no Rio Grande do Sul ainda, ou em outros estados. O que tu deve já estar negociando, enfim. Mas que aí acaba, os 30 anos acabam pesando, né? Apesar de tu poder jogar até os 40 ou mais do que isso, mas acaba pesando. E pesou também pra ti, então, o fato do ano passado ter sido meio apagado em função dessa discussão lá com o Flávio. Mas a minha pergunta é em cima deste ano. Quer dizer, tudo isso que tu conseguiu este ano, e essa projeção que tu conseguiste este ano com o Lajadense já, tu acredita que isso vai poder dar um resultado melhor logo em seguida? Quer dizer, tem uma boa perspectiva pra agora em seguida? Não, o resultado ele já tem, porque... Apesar do Lajadense não ter... Digamos que individualmente tu brilhou mais que o Lajadense, este ano. Apesar de não ter conseguido o nosso objetivo, que era a classificação, o Cleverson, o objetivo pessoal, saiu muito satisfeito e realizado já. Porque eu sou um cara que eu sou realista. A dificuldade vai ter de eu jogar numa equipe grande novamente. Eu não posso chegar aqui e dizer, ah, não, Cleverson hoje com 30 anos... Não, a dificuldade é muito maior. Se eu tivesse 25, 24 anos, certamente eu estaria até no Inter hoje. Mas eu não deslumbro isso aí. Eu fico na expectativa, se acontecer tudo bem, se não, eu continuo a minha carreira. Mas o fato do Lajadense em equipe não ter brilhado tanto, isso atrapalha um pouco. Eu acho que não só eu, e isso é uma coisa que eu já vinha cobrando desde a Copinha. Você falava muito no Cleverson e a instituição ainda ficava um pouco, né? Então, pra que a gente pudesse, todos, que nem aconteceu no passado, conseguir uma projeção de Série B, alguma coisa maior, o Lajadense tinha que estar acima de nós, os jogadores. E isso não aconteceu. Talvez por isso não vamos ter uma projeção como foi a do ano passado. Se alguma coisa vinha até mim, vai ser muito pelo meu histórico. E por hoje o pessoal vê que ainda estou bem. Alguma coisa chega, mas não é o que eu espero. Não é o que eu estava esperando. É, isso é uma questão até, como a gente estava falando até em off aqui, uma questão que os campeonatos ainda não terminaram, né? Isso pode vir alguma coisa a surgir. Até porque, assim, a gente sabe que, apesar de ser a questão do passado que a gente comentou, essa questão do vice-campeonato gaúcho ainda bota os holofotes em cima do Lajadense, entendeu? Do grupo do Lajadense, quem é que são os caras que estão lá, sabe? O próprio Martini tem uma questão, está acertado verbalmente com o Mikasa, né? Então, o time da Série B. Então, são eventos que podem vir a acontecer pra ti. E não só pra ti, mas de repente, como até pra... Eu vejo muitos... Até o próprio Everton, que é um jogador que eu achei que sobressaiu, teve uma campanha boa, uma irregularidade, no caso, assim, na competição, sabe? Então, tipo, eu acho que vai acabar vindo alguma coisa. Não pelo que tu fez, alguma coisa assim, mas... Talvez eu acho que pela projeção que tu obteve, e por esse destaque que tu conseguiu acima do clube, como tu falaste, sabe? Eu acho que pode acabar acontecendo alguma coisa assim. Mas, voltando assim pro futebol daqui, assim, pro Lajadense, essa questão da estrutura que tu falaste, que tipo, tu tava acostumado com o aeroporto, com o jogo de TV, com série A, com jogadores de grife. Nesse sentido, tu veio parar no interior, tá? Uma cidade, cidade quente. Mas um campeonato que ia disputar pela primeira vez a Série D. Naquela época, assim, o que que passou na tua cabeça pra ter essa... Claro que foi uma mudança psicológica muito grande, assim, pra encarar isso aí. Mas de que forma tu viu e de que forma tu aceitou esse convite de vir pra cá? Primeiro que eu tinha um contrato com o Havaí, né? Então, pra mim, era muito cômodo ficar lá. Mas eu já não tinha mais aquela vontade de permanecer. Eu já me sentia praticamente excluído. O homem que não gosta de Furanop, gente. O homem que não gosta de Furanop. Um parêntese. Particularmente... Aquele que estava naquele lugar horroroso. Sem pra cara. Rui. Eu, particularmente, me sentia já excluído do Havaí. Tinha oportunidades de voltar pro Nordeste. Enfim, tinha. Mas foi uma escolha minha. De vir pra cá, perto de Cachoeira. Enfim, tinha uma Série D. Então, foi uma escolha minha. Me convidaram pra conhecer o clube. Vim, gostei do que vi. Eu falei, vou encarar. Não tem nem um arrependimento, assim, de ter vindo parar. Lajado com 29 pra 30 anos. Pelo contrário, como eu já tinha dito. E fiquei muito feliz. E saí muito feliz. Então, pra mim, foi um processo... Foi mais difícil, assim. Porque logo em seguida aconteceu aquele episódio com o Flávio. Mas hoje, revendo isso tudo, foi de grande benefício pra mim. Tu tem contrato com o Lajadense até maio, agora. A gente tá sempre falando... Nós estamos falando aqui de saída, de término, de coisa. Porque a gente imagina que nesse primeiro semestre, o Lajadense vai participar agora, início de abril, dessa partida contra o Bragantino aqui. No Brasil. Mas a gente também entende a dificuldade que é enfrentar um time como é o Bragantino. Que é, enfim, do interior de São Paulo. Mas todo o interior de São Paulo é quase Caxias. É pra classificação do grupo ali, né? Então, ele tá... A gente tem ciência dessa possibilidade de não se criar. Então, nós estamos falando de término de saída, alguns jogadores que se vão. Quais são os teus próximos passos? Que não pode dar a resposta, que vai ser desse dia a dois. A pergunta é se o Cleveson joga contra o Bragantino. Também. Mas ele tá dentro do contrato. Mas, enfim, vamos lá. Ah, o meu próximo passo é sair daqui pra casa, né? É, a gente... Vou deixar a rua ali, né? Tá bom. Olhar pros dois lados. Com certeza. Mas eu realmente pretendo jogar esse primeiro jogo da Copa do Brasil. E o segundo. Mas a gente tem conversado, eu, juntamente com o Everton e com o Luiz, que se tiver uma proposta, eu vou sair. Só que até então não chegou nada ainda que fosse do meu agrado. E realmente eu tenho intenção de jogar essa Copa do Brasil. Porque eu tenho um contrato primeiro e vou respeitar o contrato que eu tenho. Se tiver alguma coisa muito interessante, eu vou procurar a direção e vou conversar com eles. E eles também me deixaram bem aberto isso. Não só pra mim, como pra qualquer jogador. Como a gente falou, tem a dificuldade do clube agora de não ter receita. Então, na verdade, estaria cortando gastos, né? Sim, sim. É, na verdade, até a questão... Isso aí, o torcedor tem que ter ciência. Não vai chegar ninguém pra Copa do Brasil. O grupo que tem é esse aí. Se não perder peças, como o Cleverson, o próprio Martini e tal. Que disse que vai cumprir o contrato e tudo mais. A gente acredita. Então, tipo, a tendência agora, se não tava bom antes, a tendência não vai melhorar. Então, eu acho que a questão do grupo do Lajadense, eu acho que o grupo do Lajadense já tá... Se manter as portas abertas, como é a ideia do presidente do segundo semestre, é o grupo remodelado, né? Que aí vai perder peças importantes que talvez não esteja o Cleverson, não esteja o Eduardo Martini, não esteja os dois laterais que foram destaques, né? Então, eu acho que essa é o que vem pra frente do Lajadense, assim. E o Cleverson, né? O Cleverson é um jogador que pode surgir coisas bem grandes, assim. Até em torno de São Paulo, de Série B, Série A até. Então, tipo, existe uma... Apesar da idade que ele comenta aqui, eu acho que isso aí tem muito... 35, 38 jogando bola aí, né? Sabe? Então, eu acho que... Talvez pra um contrato longo, talvez não, mas... Talvez algum clube interessante acaba pintando pro Cleverson, né? Essa é a minha expectativa e eu acho que se cria. De todos, né? A minha também. Bom, eu tenho que te agradecer, porque o nosso tempo já tá esgotado. Mas eu me dei uma curiosidade bastante grande. Por que tu tens uma lista telefônica quase no teu braço tatuado, Tchê? No outro? Ok, pro lado de dentro. Aqui? Olha só, tem nome dentro de cachorro. Isso aqui, todas as mulheres que ele pegou ainda. Ele foi anotando. É, não, não sei. Família grande. Família grande. Família grande. Enorme. Vai ficar sem resposta. Tá bom. Obrigado pela participação aqui, Cleverson. Que a gente deseja aquilo que o Diogo falou, né? Que tenha muito sucesso aí. Siga a tua caminhada. Eu que agradeço pela oportunidade e que tenhamos todo sucesso, né? Isso é o mais importante. Este foi o Papo de Boleiro desta sexta-feira. Aqui pela TV Informativo, canal 20 da NET. Também no www.tvinformativo.com.br. Papo de Boleiro em nome do Baviera Parque Hotel. Faça sua reserva em Teutônia no 3762-1111. Baviera Parque Hotel. Agora você fica com a música do Rodolfo Roger. Nós voltamos na semana que vem. Tchau. Essa próxima música, então, é uma outra música do meu primeiro disco, Versos de Refrão. Essa música se chama Kátia. Espero que vocês gostem também. Eu tenho sonhos que se partem num piscar de olhos. Eu sei onde é a luz, mas não consigo acender. Tenho um sorriso e uma vontade, eu digo até sem fim. Mas o destino insistir em lutar contra mim. E o que eu posso fazer se teu olhar me distrai quando eu estou sozinho? E quando a luz se acender, será que vou conseguir encontrar meu caminho? Mas você foi pra longe demais, eu não sei onde você está. Mas você foi pra longe demais, por favor, vê se volta pra cá. Mas eu só quero que você seja muito feliz. Eu tenho versos que eu fiz só pra cantar pra você, mas eu não sei se um dia você vai poder ouvir. Se de repente num instante você me esquecer, por favor, vê se tenta se lembrar de mim. E o que eu posso fazer se teu olhar me distrai quando eu estou sozinho? E quando a luz se acender, será que vou conseguir encontrar meu caminho? E quando a luz se acender, será que vou conseguir encontrar meu caminho? Mas você foi pra longe demais, eu não sei onde você está. Mas você foi pra longe demais, por favor, vê se volta pra cá. Mas você foi pra longe demais, eu não sei onde você está. Mas eu só quero que você seja muito feliz. Tá aí, gotcha.